Vamos lá, pessoal, responder mais algumas dúvidas para vocês aí. Comprei minhas baterias Live PO4, chegou, não tenho carregador individual para carregar até 3,65 volts por célula, até zerar a corrente, e quero colocar meu pack de baterias Live PO4 para funcionar. O que devo fazer? Eu quero usar fonte chaveada aí, já na tensão do banco, se for um banco de 4S, 12 volts, quero colocar uma fonte de 12 volts, se for um pack de 8S, 24 volts, quero colocar uma fonte de 24 volts para carregar essa célula. O que é que eu preciso fazer se eu não puder carregar individualmente? Vamos esclarecer aqui tudo o que você precisa fazer, todos os cuidados e como deve ser feito. Vamos lá, para esse caso específico. O ideal era que você tivesse uma fontezinha, como a gente já ensinou, uma fonte chaveada, ligada num controlador como esse daqui, que é esse controladorzinho aqui, que a gente faz a conexão na fonte, pega a saída 24 volts da fonte, que ela vai até 60, liga naquele controladorzinho, ajusta na tensão de 3,65 volts e coloca para carregar cada célula individualmente. E a corrente máxima que esse controlador envia para a bateria é 12 amperes, então a fonte tem que ser mais de 12. Geralmente eu recomendo aí uma fonte de pelo menos 20 amperes para ligar naquele controlador, ele controla a tensão, 3,65, controla a corrente em até 12 amperes, poderia ser mais, mas é o limite dele. E quando zerar, a bateria está pronta, passa para outra. Fez isso com tudo, você fez o top balance por cima e aí depois você ia fazer a montagem de suas baterias com o melhor desempenho. Mas você não tem esse controlador aqui. Você está recebendo aí boas baterias como essas da Kimbo. Essa aqui acabou de chegar hoje. Eu só fiz rasgar aqui, vou até abrir com vocês. Eu tinha duas KUB de 88, chegou mais duas KUB de 88. Fechou esse pack de 88 amperes, que é 4S. Vai dar 4S 95 amperes, que ela é de 88 amperes, mas entrega entre 94 e 95, como a gente já testou aqui no canal. E eu vou utilizar essa BMS aqui, Smart, de 100 amperes. 4S 100 amperes, Smart, programável, inteligente. Vou montar esse pack aqui. Aí vamos dizer que eu não tenho esse controlador aí que faz isso que eu acabei de explicar. Mas eu quero usar uma fonte chaveada para carregar meu pack. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, a gente vai definir alguns parâmetros aqui. As células, o pack é de quantos amperes? Vai ser 12.8 volts nominal. Por essa célula de 88, chega aí mais ou menos 95 amperes. Então, 95 amperes a capacidade nominal desse banco aqui de células LifePell 4. Deixa eu até tirar logo essas da caixinha aqui, tirar esse monte de caixa. Veja como a Kimbo manda. E a Kimbo, esse vendedor que manda nossas células individualmente. A gente compra o Combo, 4 ou 8 células, e ela manda individualmente, cada uma, caixinha por caixinha. Cada um com seu código de rastreamento. Eu não fui tributado em nenhuma célula de 88 amperes. Das 24 agora, com as 26 células que eu comprei, a maioria foi de 105 amperes. Essas de 88 só foram 4. Não foi tributado em nenhuma delas. Inclusive, essas que chegaram nesta data, 6 de outubro. Chegaram hoje, não foram tributadas. E eles mandam individualmente o peso. Ela é compactazinha aqui. E como é que eles mandam? Eles mandam ela mais ou menos com 5 amperes de corrente aqui dentro, carregada. De 95 vem mais ou menos com 5. Se você botar no carregador, vai ali completar mais uns 90. E dessa forma que eles mandam, com 5 amperes, a gente já tem um padrão. Se eu comprar 4 células da King, eu ganho as 4 mais ou menos com 5 amperes de carga. 3,2 volts por 5 amperes. Para poder transportar ela com segurança, sem carga aí. Caso ocorresse alguma coisa. Pequezinho desse. Bom, já falei da célula que eles mandam individualmente. Que até dia 15 de outubro, passa pelo sistema de loteria. Você compra, pode ou não tributar. A maioria minha não está tributando. Se tributar a média que está saindo, R$70 por célula, é a média que estão cobrando. E depois do dia 15, já sabe. Vai ser o valor dela, que é mais ou menos R$350, R$360, mais 92%. Vai quase dobrar. Vai chegar aí a mais de R$700 essa célula. Portanto, aproveita antes do dia 15. Mas vamos lá. Montou esse PEC. O que é que eu vou fazer? Vamos dizer que você comprou as 4 na Kimbo, fez 5 amperes cada uma. Você vai montar a sua BMS Smart. Vai montar conforme a gente ensinou no canal. Tem um videozinho completo. Montou sua BMS. Você vai pegar a sua fontezinha chaveada de quantos volts, qual a corrente. Esse aqui, 4S, 12.8 volts. Você vai pegar uma fonte dessa de, no máximo, 30 amperes. 12 volts, 30 amperes. E vai colocar, ajustar ela. Para que tensão? Você vai multiplicar a tensão de 3.6 volts por 4. Pode botar 3.65. Depois, algumas fontes não atingem a tensão muito elevada. Então, se você conseguir ajustar ela para 14.4 volts, ela fica em 3.6 volts por célula. Você ainda vai conseguir carregar praticamente 100% o seu PEC. Você vai ajustar para 14.4 volts. A fonte de 12 volts, 30 amperes. E vai, depois de conectada a BMS, montada tudo direitinho como a gente ensinou. Você vai fazer o carregamento através da BMS de seu banco Live PO4. A carga ideal para uma célula é, aí, média 33%, 35% da sua capacidade. O fabricante recomenda, no máximo, 50%, meio C. Uma célula de 95 amperes, mais ou menos, aí, 46, 47 amperes de corrente de recarga máxima. Não quer dizer que você tem que usar a máxima. A ideal seria, aí, em torno dos 33%, mais ou menos, 30 e poucos amperes. Por quê? É uma recarga suave, que aí garante que sua célula vai trabalhar mais suave. A descarga em um C, pode usar a corrente total, de 88 a 95 amperes. E a carga, o ideal que fosse suave. Não utilizar o meio C, mas os 33 amperes. Então, utilize uma fonte, aí, mais ou menos, 33% da capacidade do seu banco. Se for 100 amperes, 33 amperes. Se for 90 e pouco, 30 amperes. Fez isso, você está carregando com segurança seu banco de Live PO4. Para vocês, eu não tenho a BMS Smart. Eu posso colocá-las em série e meter a fonte aí nos 14.4. O D pode. As baterias é sua, o dinheiro é seu. Se você não tem a morrer seu dinheiro, problema é de quem? Pois é. Mas o que é que pode ocorrer? Ah, não. Antes de dizer se pode carregar sem a BMS, vamos dizer, ah, não, eu não comprei a BMS, que estava cara. Eu comprei um balanceador ativo. Para poder utilizar no meu sistema. O que é que vai ocorrer? Esse balanceador, o ideal é que ele trabalhe em paralelo com as BMS. Fazendo aí uma complementação na equalização de cada célula. Não trabalhar só. Por quê? Vou lhe dizer agora. Você montou aqui em série, colocou seu balanceador ativo. O máximo que ele vai fazer é tentar equiparar a tensão na célula. Porém, veja, 5 amperes por célula aqui. Essas aqui estão com 5 amperes. Quando eu coloco aqui, eu vou jogar 30. Nenhuma célula é igual a outra. Sempre uma vai tentar carregar primeiro do que a outra. E, nesse caso aqui, ela vai ficar sempre tentando fazer a transferência da célula que está com maior tensão para a célula que está com menor tensão. Só que pode chegar, e geralmente chega, é que sem a BMS para proteger, cortando a corrente quando algo der errado, pode ser e vai acontecer, geralmente acontece. Algumas células, durante o carregamento, com alta corrente, com 33 amperes, algumas vão atingir 3.65 ou 3.66 ou 3.67. Primeiro do que as outras. Então, quando ela faz isso, quando você submete uma célula live PL4 a uma tensão maior do que 3.65, você está tirando a saúde de sua bateria. Você está diminuindo o tempo de vida dela. Ela não suporta tensão maior do que 3.65 volts. Você vai submeter. Não teve nada. Não teve nada no seu olho aqui, você vendo. Mas, internamente, ela começou um processo químico que vai tirar a boa parte da vida de sua bateria. Então, o balanceador ativo, ela vai tentar corrigir essa diferença de tensão, só que não é instantânea, ele vai demorar. E quando essa célula ficar muito tempo com a tensão mais alta do que as outras, vai causar um dano interno nela. Já com a BMS é diferente. A BMS Smart, a corrente vai entrar por um dos terminais, geralmente aí é o P-, entra pelo P-, vai entrar por um dos terminais, como eu disse. Geralmente aqui, geralmente não. O de entrada é o P-, o B- aqui vai na bateria, o P- vai no controlador de carga, que nesse caso aqui vai no negativo da fonte. E ele vai ficar monitorando essa carga. Quando uma célula chega a atingir 3.66 a BMS, opa, deu um cortezinho aqui na tensão dela, já entra em proteção, já não deixa essa célula ficar com tensão maior do que os 3.65. Fica sempre aqui, trabalhando para proteger. E se necessário for, ela corta a corrente da célula. Ela não deixa até estabilizar. Esse é o papel da BMS, é a proteção. Além da equalização, ela protege para que essa tensão não chegue a mais 3.65 em nenhuma célula. Enquanto o balanceador não, ele vai trabalhar para mandar a corrente, só que se atingir, atingiu. Ele vai tentar equalizar, ao longo do tempo ele vai conseguir pegar essa tensão que está maior na célula e passar para outra. Só que ele não vai proteger. Às vezes pode ficar uma hora com a tensão maior, danificando internamento. Ele vai trabalhar para reduzir, mas não vai cortar, não vai interromper essa não. Deu tilt, corta. Resolveu. Entendeu? Então, nem comece seu banco só utilizando o balanceado ativo, tem que usar em paralelo com a BMS. BMS e nem faça a sua primeira montagem aí, nem a última, sem nada. Por quê? Se com o balanceado ativo ele vai trabalhar para o longo do tempo, corrigir a tensão entre a célula, imagine sem. Você meteu elas em série, meteu aqui a fonte, na tensão do banco, botou para carregar sem BMS, sem balanceado ativo, o que é que vai fazer? Uma da célula vai ficar com tensão maior. E aí, antes de usar seu ourinho azul, seus Warlife PO4, que é o ouro do off-grid. Eu ainda nem comecei a fazer os vídeos aqui, de várias experiências no sistema, mas é incrível. O off-grid é outro nível, é outro patamar com esse tipo de bateria. Por isso que é tão desejado, por isso que é o sonho. Tudo é incrível. E a gente não pode dar um vacilo desse. Você já comprou elas, que é o mais caro, são caras. Comprou? Espere, compre sua BMSzinha, smart, monte com calma, depois faça o carregamento com a fonte protegidazinha. Terminou aqui aí? Quando terminar de carregar, a BMS vai informar no aplicativo, 100% carregada, seu banquinho está pronto para uso. E aí você não danificou o banco. Pois é, para sempre ajudar vocês aí, eu deixo na descrição do vídeo, como sempre, todos os links da Kimbo e o conselho. Quem investiu no seu banco de baterias, não espere depois do dia 15, não espere depois do remessa conforme. Vai ser proibido comprar? Não. Se eu precisar de uma, duas células para repor no meu sistema e não tiver aqui, vou comprar com taxa ou não, mais caro ou não, vou comprar. Mas eu não ia deixar de investir agora 350 em cada célula para depois investir 700 em cada uma. como querem aí e vai ser a partir do dia 15 de outubro. Vou investir agora. Vou deixar o link da BMS. Qual é a melhor, Tarcino? Vocês já sabem. Eu tenho o Dali, tenho o RaibMS, tenho a Eltek. A melhor é a JK, depois a Eltek e aí depois vem outro. Vou fazer um vídeo específico. Mas é uma boa BMS, dá para utilizar. Está com preço bom, inclusive na Kimbo também. As fontes, vou deixar o link aí para vocês, das fontes chaveadas com a boa corrente, fontes de qualidade, os controladores também de carregamento individual e as dicas você já tem aqui nessa aula e em outras do canal da montagem desse banco e dessas dicas. Ficou com dúvida? Pergunte. Aos pouquinhos eu vou respondendo dentro da medida do possível. Em breve vou trazer aí muitas experiências, muitas novidades aqui. A bancada está bagunçada porque a gente está trabalhando aí para montar uma automação inteligente, barata, simples e 100% segura aí para vocês. E tem mais um monte de novidades aqui. Show de bola. Valeu, pessoal.